não sei gente, o pessoal fala em desintegração eu acho muito cedo muito cedo pra dizer qualquer coisa só acho que eles o maior inimigo dos Estados Unidos é o próprio Estados Unidos porque virou uma guerra uma guerra entre os Estados o Departamento de Justiça e o Texas é uma guerra mesmo porque não é só um caso, são vários casos entre o Departamento de Justiça pra quem não sabe primeiro lugar é que é um reduto do Partido Democrata segundo lugar também que é o equivalente ao nosso Ministério da Justiça aqui no Brasil e ele está havendo uma verdadeira guerra entre o Texas e o DOJ como é que isso vai ficar, eu não sei dizer pra vocês sinceramente eu não sei dizer pra vocês como é que isso vai ficar queria dividir a Rússia putz, vocês são foda, cara vocês são foda é, Fábio mas dessa vez a situação é muito complicada as tensões são muito grandes é um país que deve 33 trilhões de dólares está envolvido numa guerra polêmica pra caramba eles têm problemas raciais seríssimos by que 9 e passionate